Eu já toco em hospitais há sete anos e nesse tempo eu já vi e vivi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que os hospitais são berços. Berços de orações sinceras e carregadas de fé, assim como é também o berço da esperança. Uma vez eu senti que deveria tocar na UTI e assim eu fiz. Escolhi quatro músicas para tocar lá. No final da terceira música eu vi uma movimentação de enfermeiros e médicos em um dos quartos da UTI. Então, muito emocionado, eu toquei a última canção e fui falar com a chefe do setor para entender o que estava acontecendo. Ela me disse que durante a música um paciente tinha acordado do coma. E como estava perto do horário de visita, a esposa do rapaz foi convidada a visitá-lo. E lá ela dizia para o médico, doutor, a música acordou o meu marido. O médico explicou que eles já estavam tentando acordar aquele paciente há algum tempo. Ela sorriu e disse, não doutor, a música acordou o meu marido. Quando vocês me chamaram, ele me disse com lágrimas nos olhos. O músico tocou no violoncelo as três canções que meu pai tocava para mim quando era vivo. O médico sorriu também, dizendo, é, talvez a música tenha ajudado um pouquinho. O médico sorriu também.